Fala aí galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo! Eu vim aqui nesse visual maravilhoso pra chamar vocês pras rapidinhas do paparazzo rubro-negro, olha aí! É galera, confirmou, o Flamengo acabou de anunciar o Rodolfo, o zagueiro Rodolfo que veio do Besiktas da Turquia. É breve, breve ele já vai estar jogando aí com o Mengão. E a outra novidade é sobre o Véu de Noiva, a rede Véu de Noiva que tá todo mundo cobrando, querendo saber quando é que estreia. Falaram que ia ser só no jogo contra a Chape, mas não, tá confirmado, é nessa quarta-feira contra a Ponte Preta. É isso aí galera, paz nos estádios, todo mundo na boa, sem tacar nada no gramado, mesmo na adversidade, vamos respeitar o estádio do Mengão pra gente continuar com ele por muito tempo. E eu fiquei sabendo que a maioria, assim como em qualquer outro lugar do Brasil, a maioria de torcedores aqui em Fernando de Noronha é rubro-negro. Maioria de rubro-negros aqui, impressionante, até aqui numa ilha longe do continente. Tchau. 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 Tchau.